Olá, o Jornal Panorama traz agora para você as principais informações do Legislativo Capixaba. Governo Federal entra no debate sobre a redistribuição dos royalties de petróleo. Após realizarem reunião aqui no Espírito Santo, os governadores do Estado, Renato Casagrande, e do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, estiveram em Brasília, onde participaram de articulações com ministros, governadores e lideranças partidárias. Eles receberam a notícia de que até o próximo dia 14, o governo vai apresentar uma proposta de divisão dos recursos do petróleo que contemple os estados não produtores, mas que não prejudique drasticamente as receitas dos produtores. Também conseguiram adiar a apreciação do veto à emenda Ibsen-Simon, que prevê a redistribuição igualitária entre todos os estados. Com isso, a votação que aconteceria no próximo dia 15 só vai ocorrer em 5 de outubro. Frente Parlamentar, que defende a criação de uma universidade estadual, realiza debate no sul do estado. As discussões para a criação de uma universidade estadual ganharam um novo capítulo. Durante a audiência pública realizada na Câmara de Vereadores de Cachoeiro de Itapemirim, ficou clara a ideia de uma instituição que atenda não só a Grande Vitória, mas também as regiões Norte e Sul. É preciso que se interiorize o desenvolvimento do estado, está muito desconcentrado na Grande Vitória. Então, o Cachoeiro é um polo, então o Cachoeiro poderá com certeza abrigar uma instituição de ensino superior, seja uma universidade, uma mini universidade, não importa. Nós vamos propor que seja um modelo onde contemple o desenvolvimento regional. Nós vamos propor que seja uma universidade ou uma instituição de ensino superior que possa estar localizada no sul, na Grande Vitória e no norte do estado. O ex-reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, localizado em Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, apresentou o modelo de uma instituição estadual de ensino classificada pelo MEC como uma das melhores do país. O modelo que eu defendo é um modelo de universidade. Para mim, a universidade só tem um modelo, um modelo que envolve ensino, pesquisa e extensão. Que seja um grande centro de ciência para formar recursos humanos envolvidos com a produção de conhecimento. Pelo que a gente conhece da história de vida do governador, do Espírito Santo, Renato Casagrande, com certeza vai sair e eu espero que saia uma universidade e não um centro universitário. Mas para financiar um empreendimento educacional de grande porte, é preciso dinheiro. Os royalties do petróleo estão entre as alternativas. A riqueza do petróleo é uma fonte de recursos importantes que deve ser investido em algo que vai ser perenizado. A universidade você pereniza e produz conhecimento e agrega valor à produção e conhecimento. Quando se fala em financiamento de uma instituição de ensino superior, num governo do Estado que tem um orçamento de 13 bilhões global, é evidente que tem como buscar esse recurso. Então, o financiamento de uma instituição de ensino superior é financiar o futuro do Estado. O debate sobre a implantação de uma universidade pública estadual começou com o deputado Roberto Carlos e também recebe apoio do deputado Glauber Coelho. É uma bandeira que não pode ter dono, é uma bandeira que não tem dono. O dono somos todos nós capixabas. E eu tenho certeza e convicção que na figura do deputado Roberto Carlos e do nosso governador Renato Casagrande, essa discussão, ainda no mandato do nosso governador, ela vai sair da retórica e vai vir para a prática concreta. Essa foi a terceira audiência pública realizada pela Frente Parlamentar em Defesa de uma Instituição Estadual de Ensino Superior. Uma nova reunião, agora no norte do Estado, deve acontecer nas próximas semanas. E por falar em educação, deputada propõe que o governo do Estado institua o projeto Semeando Verde. O objetivo é conscientizar os alunos das escolas públicas estaduais sobre a preservação do meio ambiente. O Semeando Verde nada mais é que buscar a juventude, buscar as crianças, mostrando a necessidade de preservar as nossas matas, preservar os nossos rios. Nós precisamos recuperar, não só do ponto de vista ecológico, ecologicamente correto, mas também é uma forma de você poder falar naquilo que hoje mais traz danos à saúde do nosso povo, que é o saneamento básico. Depois de recomendar o cancelamento das multas aplicadas por radar em Domingos Martins, na região serrana, Comissão de Infraestrutura se reúne com a Diretoria do DER, o Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo. A Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa se reuniu com a Diretoria do DER, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, para discutir a denúncia de irregularidades na aplicação de multas pelos radares instalados pela empresa Perconz em Domingos Martins, região serrana do estado. Vários motoristas souberam e receberam em suas casas as notificações de multas. A partir desse momento, verificamos junto ao site do DER, de que lá constava a informação de que o aparelho ainda se encontrava em teste. Mediante a essa constatação, nós pedimos à Comissão de Infraestrutura da Assembleia que nos auxiliasse para que os motoristas que passaram lá naquele período não sofressem as punições. Uma das recomendações e uma das solicitações da Comissão de Infraestrutura era da anulação de um número de multas. O DER, enquanto autoridade de trânsito da via, ele precisa de um respaldo jurídico, legal, alguma coisa que embase a decisão de anular ou não a decisão. Isso foi encaminhado ao Conselho Estadual de Trânsito, onde são avaliados todos os assuntos relativos a trânsito dessa natureza. Esse assunto está na pauta da reunião do dia 6 do CETRAN e, a partir da resposta que eu obtiver do Conselho Estadual de Trânsito, isso vai embasar a minha decisão de anular ou não essas multas. Eu vou me dar por satisfeito por completo quando o DER oficialmente comunicar o cancelamento dessas multas, que já é um sentimento do secretário Fábio Damasceno e, inclusive, do presidente do Conselho, do Marcelo Ferraz. Então, esse é o trabalho da comissão, de que nós estamos aqui representando a sociedade capixaba, os seus sentimentos e corrigindo as possíveis distorções que possam ocorrer em qualquer órgão ou secretaria do Estado, que é um papel constitucional que, quanto deputado eu tenho, mas como presidente da comissão de estrutura, eu vou dentro da área pertinente, nesse caso, a Secretaria de Transportes e o Departamento Estadual de Rodagens, que é o DER. E hoje é dia de mostrar a opinião da sociedade capixaba aqui no quadro Plenário do Povo. O Jornal Panorama foi às ruas para saber da população de que forma é possível acabar com a violência sexual contra as crianças. Eu acho que isso é um trabalho para ser feito desde a escola, para trabalhar com as crianças e adolescentes, para a gente ter uma opinião formada sobre isso. Não pode ter medo, tem que falar com os pais, acontecer qualquer tentativa ou acontecer realmente, porque não tem que deixar impune, a gente tem que punir realmente quem faz esse tipo de atrocidade com as crianças. Os pais mais atentos e a justiça mais forte nesses casos. Eu acho que a justiça tem que ser mais forte, tem que acabar com a impunidade, a educação também ajuda bastante. A educação acho que teria que trabalhar nesse ponto, por quê? Porque ela passando para o aluno, o que acontece com vítimas de crianças também na parte de pedofilia, seria muito bom, porque com certeza a educação vem de casa, só que na escola a pessoa tem que ajudar, o professor tem que ajudar a passar. Cultura, indicações feitas ao governo do estado, pedem a implantação de bibliotecas públicas móveis para ampliar o acesso à leitura e a criação de um museu da imagem e do som. A exemplo do que já houve no passado, a Biblioteca Pública Estadual tinha uma biblioteca ambulante que circulava pelos bairros. Além de atender aos moradores de cada bairro, atenderia também a pessoas que não têm residência fixa, os chamados moradores de rua. De tal forma que acho que a Biblioteca Pública Estadual, o governo do estado deve investir nessa linha de levar a Biblioteca Pública Estadual à população de uma maneira geral nos bairros, porque isso produziria maior número de leitores e chegaria mais perto da população, na linha de que o estado deve ir aos que mais precisam de cultura. Deputado, outra indicação do senhor é a que pede a criação de um museu da imagem e do som. Veja, o Rio de Janeiro já tem um museu de imagem e do som há muitos anos. Ele é um arquivo vivo da produção de imagens, seja filmes, vídeos, programas de TV, audiovisuais e também programas apenas de áudio, programas de rádio. O estado tem uma TV e uma rádio, além da TV Assembleia, onde tudo isso é arquivado e disponibilizado à população. Não há um espaço nesse sentido no Espírito Santo. Então, creio que o estado deve investir pesado nisso, porque isso é registro da história capixaba. Fim do comércio de pneus usados no estado. É o que estabelece projeto em tramitação na casa. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei do deputado José Esmeraldo que proíbe a comercialização de pneus usados no Espírito Santo. O deputado está aqui ao nosso lado e explica melhor o que trata o projeto. Deputado, qual o objetivo desse projeto, como essa proibição pode trazer benefícios à população e também ao meio ambiente? Olha, esses pneus usados que são comprados de outros países, eles são comprados na carcaça. A carcaça é usada aqui no nosso país. Tem países, por exemplo, como os Estados Unidos e o Japão que não aceitam esse tipo de material usado. O Brasil, infelizmente, está recebendo esse tipo de pneu que causa sérios transtornos, principalmente ao meio ambiente, porque você recalchuta um pneu desse usando somente a carcaça. Esse pneu, com certeza, não tem tempo de vida, não tem muita utilidade em termos de anos que você possa usá-lo. E a maioria são jogados de formas inadequadas, ou seja, são jogados nos rios, nas lagoas, são jogados em locais impróprios. Nós elaboramos esse projeto exatamente para proibir esse tipo de abuso, porque isso é um abuso, né? Por que que eles, lá nos países deles, não usam lá mesmo? Ou seja, esse lixo, isso é um lixo. Esse lixo, eles trazem o lixo aqui para o Brasil. Infelizmente, tem alguém que, para ganhar dinheiro, ganhar dinheiro fácil, né? Utiliza esse lixo, que é a carcaça do pneu. Homenagem. Projeto aprovado esta semana na Comissão de Justiça, cria a comenda Eustáquio Ramaciotti. A honraria será concedida àqueles que se destacam na luta por melhores condições de trabalho e na defesa dos interesses dos servidores públicos. Doutor Eustáquio Ramaciotti, um brilhante advogado dos trabalhadores do Estado de Cristo Santo, das classes sindicais, uma pessoa íntegra que, se hoje estivesse vivo, com certeza seria um dos condicionalistas que iriam para a lista sexta do TRT e, possivelmente, seria um ministro ou um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Por isso é que nós denominamos a comenda Eustáquio Ramaciotti para que seja agraciado todos os profissionais da área do direito trabalhista do Estado de Cristo Santo. E o Jornal Panorama desta quinta-feira fica por aqui. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto